Gente, olha o estado desse closet. Tem muita coisa aqui dentro. Fala, galera, como vocês estão? Eu tô no meio do caos aqui. O que você tá fazendo? Arrumando o guarda-roupa. Preciso arrumar mesmo, porque tem meia jogada pra todo quanto é lugar da casa. Isso não vai ter o estado que eu achei, tá? O quê? Fomos no shopping de Uber e já voltamos. Beijos, PS, ver filme. Quem deixou isso aqui? É o que você tá lendo. Eu encontrei ali embaixo da porta. Yasmin e Eloísa. Yasmin e Eloísa. Ver filme no shopping, as duas, de Uber. De Uber. E nem avisa. E nem avisa. Cadê a Eloísa, babá? Exatamente, cadê a Eloísa, babá? Não pras crianças, não é? Eu vou dar um couro na Eloísa. Eloísa! Oi, Eloísa! Gabriel, antes da gente perder tempo com a Elo, vamos atrás dessas crianças. É perigoso ela sozinha no shopping. Ela só tem dois anos. Verdade, vamos. Vamos embora. Vamos, Gabriel, procura. Mas, Bruna, vai que eles estão dentro da sessão. E agora? Ah, as crianças não gostam de entrar na sessão sozinha para comprar ingresso. Eu vou processar esse cinema. Ué, mas é criança. Não tem idade para comprar ingresso? Não sabia. Tipo, é cinema. Ah, eu não sei, mas vamos procurar aquela coisa. Olha, a moça da bombonha está linda, vai ter que conversar. O quê? Ah, não. Ah, eu não acredito nisso que vocês estão aqui. Vocês vieram ver Barbie de novo? Minha mãe. Não vou apertar. Eu não vou apertar a mão de ninguém. Minha mãe, não. Não, não, não. Gente, eu estou muito brava com vocês. A gente não vai ser feito. Vocês estão escassinhos. Tá, vou falar a verdade. Eu só vim aqui porque eu perdi uma foto na escola. O quê? É, eu perdi uma foto na escola, aí eu tive que vir aqui com o Jotinho, aí para não ficar sozinha, eu chamei a Yasmin, e aí Yasmin chamou o Minha Zanella e foi isso. Ah, Yasmin chamou o Minha Zanella? É, pra ver. Ué, pra gente te chupar. Ele tinha me chamado aqui ao longo de todos. A gente já assistiu o Edmina. Muito bom. Ah, a gente só vendo, né, até o balde de pipoca debaixo do braço, né, Heloísa? E você veio com autorização de quem, Heloísa? Com o dinheiro de quem? Você chamou o Uber. É, Heloísa, eu deixei o papel lá e ela chamou o Uber pra nós. Tá vendo, né, Gabriela? Você tá vendo, né? Tentando se esconder. Antônio, Jotinha, como é que vocês vêm para o cinema? Quem fez autorização para mim? Então, ela perdeu uma aposta, daí eu falei, a gente vai fazer uma aposta. Se você perder essa aposta, a gente vai no cinema. meu pai deixou, a Bruna deixou você ir. Então, ela falou sim. Heloísa. É, só pra eu ficar por fora, né, senão todo mundo ia ficar falando que eu não ia comprar isso. Ah, entendi. E aí sai escondido. E o babá pagou o Uber. Ah, que lindo. Ela pagou o Uber e ele pagou o filme. Ah, que lindo, né? E se estragou o portão. E se estragou, é. Bom, a gente vai ter uma conversa muito séria com essa babá. Paga menos, né? Paga menos, porque está sobrando dinheiro, né? Não, é que ela conseguiu o mercado da mãe dela. Bom, então, meninas, vocês vão embora pra casa, tá? Dá tchau pros meninos que vocês vão embora. Tá de castigo vocês. Que isso? Tá de castigo vocês duas. Bora, bora, bora. Ah, mas agora, gente, é um grupo, né? Agora tem que levar ele. Quatro é par, gente. A gente é grupo. Que quatro é par do quê, irmão? Quatro é par. Tem que ficar bem longe, né, Yasmin? E você grudadinho com a Yasmin, né? E você rindo, né, mocinha? Você vai ter uma conversa muito séria comigo. Vai estar de castigo. Quando é que você começou a esconder essas de mim, Yasmin? Ué? A Elô pagou. A Elô pagou. Quer saber? Vocês querem ficar junto? O grupo é um grupo, mas vai ficar junto lá na minha casa, sobre, ó, meus olhos. Ah, 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 ah Lá na sala, comigo e o Gabriel Fiscalizando vocês Bora, agora, bora Que namorada Vambora, todo mundo pra casa Bora, Gabriel Olha isso É bem melhor Bem melhor agora jogando aqui Dentro de casa Com a gente vendo Né, Gabriel? Que cara é essa, Gabriel? Que cara é essa? Nossa, criança Nessa idade Fazer o que, né? É, a campainha, eu vou ver quem é Vocês, ó, se comportem, hein? Eloísa Antônio Tá ouvindo, né? Porque o Jotinha e a Yasmin São calmas, mas vocês dois Tá, eu vou ver quem é A campainha não para Ô, meu Deus, essa cabra é um movimento Você tá esperando alguém? Não Oxi Mais, gente Mais, né? Já tenho quatro crianças aqui pra cuidar E vem mais uma Oh, meu Deus Minha casa tem que virar uma creche mesmo É, oi, tudo bem? Oi, moça, tudo bem? Então, é que Yasmin, fora Ahn, sim Porque você é amiga dela? Eu preciso falar com ela Me dá licença Ahn, tá Você pode me falar onde ela está? Eu vou chamar ela pra você, mas... Vem cá, você é aqui do arco-íris, do orfanato, aqui do lado, da novata? O orfanato? Claro que não, eu tenho família Ah, entendi Bom, se acalma, tá, fofinha? Se acalme, Andra, que eu vou chamar a Yasmin Ai, que raiva Onde eu posso ficar? Bom, vem aqui na cozinha Acho que você tá precisando de um copinho de água, né? Pra dar uma... Respirada, né? Pode pegar as minhas, essas amizades Senta aí, senta aí Vou pegar uma aguinha pra você Dá uma aguinha pra ela, Elô Enfim, como que é seu nome? Meu nome é Manuela Entendi E você é amiga da Yasmin, Manuela? Amiga da Yasmin Ah, tá Eu só preciso conversar com ela mesmo Entendi Bom, Elô, chama a Yasmin pra mim, porque... Mas da onde você conhece ela? Eu não tô entendendo, é da escola? Não, é que eu vi umas fotinhos dela, assim, sabe? E aí, bom... Quem tá aqui? Então, Yasmin, eu tô tentando descobrir também Essa menina falou que quer falar com você? Ela é sua amiga? Não, nunca vi ela Então você, a famosa Yasmin, né? Que roubou o meu namorado Ah, então você não sabe, né? Não, tu não sabe de nada O que ela tá falando, gente? Minisa dela era meu namorado A gente ia no parquinho brincar todos os dias Até que ele nunca mais... Nunca mais apareceu E aí, eu vi uma foto sua Com ele No cinema Calma, então... Peraí, você é amiga do Minisa nela? É isso, do Antônio? Sim Entendi Bom, é... Ele tá por aqui Se você quiser dar uma conversada com ele Vai ser bom mesmo É bom chamar, né? Mas pra que você queria conhecer a Yasmin? Porque você viu, então, uma foto dele com a Yasmin Mas ela não é uma ladra de namorados Porque a Yasmin não namora ninguém Nem ele O Antônio sempre falou que ele cria Não é, Yasmin? Que ele não tem namorada Vocês são muito novos pra isso Tem certeza? Hum, do que ele falou, sim Por quê? Você tá falando uma versão diferente? Não sei, né? Bom, ela é até que bonitinha Vai que ele está namorando ela agora E me trocou Mas ele era seu namorado? Bom, ele era meu melhor amigo Mas quando a gente crescesse A gente ia estudar Namorar Ter três filhos Entendi É E por que você trouxe um carrinho de boneca? Você tava brincando? Sim Porque o menino Isabela Ele era pai da minha boneca Só que aí Ele me abandonou E abandonou ela Bom, você sabe alguma coisa dessa história, Yasmin? Não Não sou de nada Bom, ela não sabe de nada E nem eu, entendeu? Ninguém tá sabendo de nada A melhor coisa é você conversar direto com o Antônio E resolver essa confusão Mas a Yasmin Com toda certeza Não tem culpa Ele que quis ser amigo dela Eles são amigos, entendeu? Yasmin que rolo, não é? Eloísa Faz um favor pra mim Chamou o Antônio Vou chamar Ai, que demora desse menino também Chamou? O que é esse aí? Quem que é esse daí? Matou Mano, ela é o quê? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Quem é essa criança? É uma boneca É a minha filha, tá? É isso? Isso aqui é sua filha? É uma boneca, Gabriel É rolo do Antônio É rolo do Antônio Cadê o Antônio? Ah, Antônio Entra aqui, vem cá Vem cá, mocinho Você tem umas coisas pra explicar, viu? Quem que é essa menina aqui? É a Manu É a Manu Que Manu? Manu Yasmin Ana Ah, então as duas Você tá de casa, então O quê? Esse sorriso no rosto Antônio Antônio Que conversa é essa? Porque ela chegou aqui falando Que é sua namorada Que você é o pai Que é a boneca dela Uma história louca de boneca aqui E tá brava com a Yasmin A Yasmin tem nada Mas vai com esse rolo É, explica pra gente aí Eu sou amigo de todo mundo Eu sou aqui Amigo e a criança E a criança É a boneca, Gabriel Exatamente Vai negar? Vai negar que você é pai dela? Olha só É, né? O que que tá acontecendo aqui? Que não é eu que tô fazendo barraco É, mas tá tendo barraco aqui, Heloísa Que bom que você chegou Hum, tá bonitinha Essa aqui é a Manuela Ela falou que é a namorada do Minizanela Você acredita? E que ele é pai da boneca dela E sei lá o que E a gente tá conversando com ele Eu já entendi tudo É, Antônio Pode explicar Primeiro vai matar o de Ana Agora essa menina? É, pois é Ai, eu já entendi tudo Ai, depois eu tenho que te contar umas coisas sobre a Ana Eu falei pra você que o homem não presta Que a gente só tem que estudar e brincar É, é isso aí Mas eu não fiz nada Eu até ajudei ela em geografia Eu não faço nada Vai negar? Ah, vocês estudam, né, Helo? Mas isso não vem ao caso agora também Porque aqui quem tá em pauta é o Minizanela Bom, se explica, Antônio Se explica É, pode explicar Vai ver onde ele foi, Heloísa Ele me abandonou de novo Ai, desculpa Eu não sabia de boneca, de pracinha E que você namorava com o Antônio Eu não sabia de nada Até que você é legal e bonitinho Quer ser pai da minha boneca? Vai, vai, vai 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 É isso aí, Heloísa Acaba com a confusão Acaba com a confusão Vai pra fora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Heloísa, abre aqui Abre, Gabriel Acaba com essa confusão Aqui que eu não ia sonhar Ninguém tá pensando Eu sou o Rimbim, menina Tô cansada de bagunça aqui na minha casa todo dia Só abre logo, Gabriel Só abre logo Caraca Caraca, você falou que você tem casa, você tem família, mãe, pai Vai pra casa, tá bom? Vai pra casa Depois você conversa com a Tônio Tchau, fofinha alterada É, eu não sei É tipo, moleca de filha, gente Eu não consigo Dá um pé, menina Dá um pé Eu não consigo ter um dia de descanso aqui na casa É Você ficou nervosa, hein, Helo? É, Bruna Eu acho que no fim dos contos Eu acho que o coração de pedra dela amareceu um pouquinho Vai, vai, entra também, garoto Vai, vai, vai Você também, vai Vai Ih, ela tá brava, né Eu acho, sabe Que alguém tá merecendo um castigo, né Por tudo isso É, né A gente tem que conversar Porque você deixou as crianças saírem, Heloísa Você tá de castigo É Bom E esse rolo ainda vai dar uma confusão Manu Ana É A gente tem que conversar com as crianças A gente tem que conversar com as crianças